oi pessoal tudo bem já estamos no final de inverno e está na hora de fazer a poda do figo eu tenho essa planta aqui está no seu segundo ano eu já fiz um vídeo sobre ela na primeira poda que foi o ano passado e agora está na hora de podar novamente fiz a poda aqui mais ou menos 40 centímetros saíram essas três pernadas essa aqui um pouquinho mais fraca e essa mais forte ele produziu agora vou podar novamente já hoje é dia 10 de agosto então eu costumo podar nessa época em agosto mês de agosto mais ou menos já dá pra podar então eu costumo podar uma poda bem curta eu costumo fazer uma poda bem curtinha não muito né porque eu preciso de mais formação e formação de galhos aqui se pode dar muito curto vai sair só um eu vou poder aqui com deixar uma duas três quatro gemas vou deixar só três nisso aqui pode ser que uma falha então tendo duas pernadas aqui já é suficiente vou poder aqui olha esses galhos dá pra fazer muda também vocês podem vocês podem conferir a poda dele a primeira poda no outro vídeo que tem tá não conferidinha lá quem tiver curiosidade que também dá pra cortar com 20 centímetros e fazer mudas colocar uma terra manter úmido não pode molhar muito que ele apodrece tá só mantém úmido numa meia sombra que você vai ter novas mudas eu também costumo prestar atenção um detalhe aqui eu sempre prefiro deixar a última gema da ponta do lado de fora se eu deixo ela pro lado de dentro a tendência ela brotar pra cá e não é muito legal né então é sempre bom a brotação sendo pra fora a próxima gema é do lado né essa aqui também já facilita também é que sempre é bom evitar galhos no meio tá então aqui olha eu tenho uma gema muito boa aqui eu vou podar chover tem uma duas três é essa aqui mesmo tem que ser feito aqui e essa aqui também eu tenho uma aqui olha nesse ponto é muito simples não tem segredo olha aí tá feito se você tiver uma planta já com uma formação maior o princípio é o mesmo você segue um galho da ponta né até chegar numa bifurcação e ali você poda vamos supor que isso aqui seja um galho uma parte aérea da tua planta que seja que é grande né vamos porque você tem um fio grande ou que nunca foi podado esse aqui é um dos galhos né você vem retorna é ele vai retornando aqui olha até chegar numa bifurcação onde ele tá e faz uma poda de uns 12 a 15 centímetros observando as gemas beleza aí ele já vai começar a brotar ali e formar de um galho vai vai formar dois a três né então é muito simples muito rápido não tem segredo tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima